Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente conversa agora com a cantora, compositora, instrumentista e produtora Verônica Ferriani. Obrigado, Verônica. Obrigada, Augusto. Que bom falar contigo aqui hoje, viu? Verônica Ferriani lança aí seu quinto disco solo, chamado O Xixo no Silêncio Vira Barulho, irmã. E tem a participação aí de várias pessoas, várias mulheres, aliás. Áurea Martins, Alessandra Leão, Anaís Sila, Flávia Maia, Maira Rocha, Sucena, Mônica Zalmasso, Cláudia Perro, Lourdes da Luz e Jana Viscardi. Eu não esqueci ninguém não, né, Verônica? Olha, impossível não esquecer ninguém, porque são tantas. Agora, na voz, você falou todas, é um disco gravado realmente por 32 mulheres, né, e a vontade que dá é citar cada uma delas, por isso até eu fiz questão nas plataformas digitais de colocar o nome de todas as pessoas, né, que é uma dificuldade que a gente tem tido, é uma luta, vamos dizer assim, da classe musical ter justamente essa ficha técnica completa nas plataformas. Seus nomes são muitos, porque realmente, e vale a gente citar, porque realmente faz diferença na hora de construir o disco. Também é ter ligado à temática, né, Verônica? Eu quero que você explique aí esse álbum duplo, né, com 20 canções, incomum hoje. Hoje as pessoas fazem com oito lá, né, meia horinha. Agora tem 20 canções, é um belíssimo disco, aliás, bem construído, né, com roteiro, com sequência, mas eu queria que você falasse da temática, né, e por que tem tantas mulheres aí nesse disco. Você sabe, Augusto, que em 2013 eu lancei um disco chamado Porque a Boca Fala, Aquilo do que o Coração Tá Cheio, com 11 faixas. Nesse disco eu contava, em cada faixa, uma história da vida amorosa de uma mesma mulher. Era essa a temática do disco, vamos dizer assim, o que unia as canções. E eu percebi que não havia nenhuma mulher gravando comigo nesse disco todo. Então, de certa forma, é uma autocorreção. Porque a música parece um lugar onde a gente já está muitas vezes mais evoluído, vamos dizer assim, né, mais igualitário. Mas não é verdade, né. Eu acho que mesmo na música, eu mesma continuava me apoiando sempre no protagonismo, para papéis de protagonismo, como a produção musical, como os arranjos, né. E em músicos muito competentes, mas sempre homens. Sendo que muitas vezes eu estava ali e a maioria das composições que eu faço, elas são femininas, né. Elas têm uma história feminina para compartilhar, um desejo assim. E eu acho que quando você traz mulheres junto, você tem a tendência a ser mais assertiva na emoção que você vai passar. Então, por isso eu fiz questão, realmente, assim, de não só convidar intérpretes, que seria o mais natural, né. A gente sempre enxerga as mulheres dentro da música como intérpretes, cantoras. A maioria das mulheres estão ali cantando, né. Isso especialmente no Brasil. Mas aí, justamente, inverter esse pensamento e trazer, assim, tem homens. Inclusive, tem um homem gravando no disco, que é o Fernando Lima, Dudu Siqueira Lima, né. Que é parceiro de vida da Cecília Siqueira. Eu sou muito parceira deles também. Fiz questão de trazê-los para o disco. E de maneira alguma, iria, por exemplo, dividi-los de forma rígida, né. Para não abarcar o Dudu, que é como eles se apresentam sempre, né. E só porque eu queria fazer um disco feminino. Não. Eu não quero essa rigidez, mas eu queria, justamente, endossar o meu ponto de falar sobre mulheres, tendo ao meu lado mulheres. Legal. Jerônica, a temática também é bem voltada às questões da mulher, que envolve a mulher, né. Tem a questão do trabalho maternal. Tem o papel da mulher na sociedade, né, expectativas, frustrações. Eu queria que você falasse nesse aspecto da temática, né. Sim. Eu parti, eu tive duas filhas mulheres em quatro anos, né. Fui mãe. E a minha mãe adoeceu. Então, assim, é um disco que tem um lado também muito pessoal para falar sobre mulheres. O adoecimento da minha mãe foi bem impactante na família, porque a gente, por exemplo, não tem diagnóstico. Mas entende que seja alguma questão possivelmente emocional, né. E o impacto disso foi muito grande para mim também dentro da minha reflexão a respeito dessas construções sociais que organizam papéis separados e diferentes, né. E criam expectativas a respeito de pessoas a partir dos seus gêneros, né. E quando a gente fala isso, eu que sou casada com um médico, né. Como eu falo, como é um disco muito pessoal, eu acabo falando um pouco também da minha vida pessoal por conta disso. Que não parou de trabalhar na pandemia. E eu sim. Então, criou-se um hábito ali de que eu ficava muito mais em casa para cuidar da nossa filha do que ele. Porque era natural ali do momento. Mas eu entendi depois, quando eu poderia voltar a trabalhar, que não era uma questão só de um hábito de pandemia. Que era uma questão, uma arraigada em mim. Arraigada no casamento, no casal. Então, assim, foi uma forma. Na verdade, o disco foi uma forma de eu elaborar. Se o disco não me trouxesse nada, já ia ter melhorado muito o meu casamento. Porque foi ali que eu entendi muita coisa que eu, dentro de casa, acho que a gente entende melhor o que a gente quer melhorar para a sociedade. Muitas vezes, né. Nesse caso, aconteceu isso. Então, o disco traz realmente questões maternais. O trabalho maternal é algo muito pesado. Existe uma invisibilidade ainda muito grande dentro do trabalho maternal. Então, sim, eu parto muito dele para falar sobre esse peso que, especialmente agora, eu acho que a mulher está realmente começando a ter espaço e desejando o protagonismo na atuação coletiva, na atuação profissional. Então, de fato, é impossível você fugir desse tema. Porque se existe uma construção social que leva as pessoas a criarem uma expectativa e as próprias mulheres a criarem uma expectativa sobre a sua própria atuação dentro, na segunda e terceira jornada, que seria em casa e com os filhos, simplesmente não cabe tudo, se ela abarcar, se ela for protagonista também em casa, também com os filhos, protagonista ou até atuar sozinha, não tem como ela atuar profissionalmente, não tem como ela atuar coletivamente, não cabe no dia. Tem músicas, por exemplo, até sobre isso, sobre a carga mental, sobre o excesso de cansaço. O disco fala sobre tudo isso, sobre a gente tentar repensar e deixar tudo isso um pouco mais saudável e sem privilégios específicos de liberdade ou de movimentação para um gênero determinado, entendeu? Isso precisa ser uma coisa revista. Legal. Lembrando aí que das 20 canções, 17 foram, são composições da Verônica. Verônica é esse tom confissional, um pouco autobiográfico, ele não é simples de escrever porque ele enfrenta algumas barreiras, não. Como é que você, a barreira mesmo de que você se revela, você é obrigado a colocar algumas, você coloca algumas questões pessoais, outras nem sempre agradáveis e mais que é importante, né? Eu queria que você falasse nesse processo composicional, o que que você, como é que você imaginou fazer isso, contar essa história sua, né? Sem, para o público, né? Sem ser também, enfim, agressivo, ou ser leve demais, tentar achar o tom certo, né? Na história. É verdade, isso é bem difícil, né? Como eu disse, a Sucena, ela gravou Sem Regras, que é uma música importante no disco, ela falou, puxa, eu acho que tem um tom político sem ser panfletário. Isso vale para o disco. Essa foi uma tentativa, né? Em alguns momentos, claro que eu me excedo um pouco, porque eu tenho um ponto, eu tenho um sangue nos olhos, vamos dizer assim, que eu preciso, inclusive, passar esse sentimento, né? Uma canção, por exemplo, como essa é para quem? Ela é uma canção que nasce da raiva, ela nasce da frustração. Então, não tem como eu passar esse sentimento na canção sem ser um pouco raivosa, um pouco agressiva, um pouco frustrada, e mostrar e me expor. Eu não sou uma pessoa que, naturalmente, tem vergonha de se expor, né? Então, acho que também já parte desse lugar, eu acho que já venho fazendo discos confessionais, discos que falam sempre, assim, tem um lado biográfico, mas eu não sinto que eu falo de mim somente. Mesmo nesse disco, eu não sinto, ele parte de assuntos biográficos, mas, assim, eu tenho muitas histórias, muitas vivências trocadas como referência para construir esse disco, sabe? A compositora não fala só em nome de si, né? Ela fala em nome, ela parte da sua vivência, porque não tem como também, eu não tenho codinomes a me defender, vamos dizer assim, ou a me esconder, a não me expor. Mas eu acho que eu falo, sim, em nome de muita gente, muitas mulheres, especialmente com as quais eu convivo, mas muitos homens também, porque esse disco não é feito para mulheres, ele é feito para trazer uma discussão coletiva. Bacana. Verônica, é um disco, dentro do seu trabalho, da sua discografia, que eu já acompanho há algum tempo, né? Ele é um disco bem diferente dos outros, ou mais diferente, vamos dizer, com reflexões, né? um tom mais de críticas, né? Queria que você falasse, assim, desse disco em relação ao resto, aos seus outros trabalhos, se você fosse uma comparação, assim, né? O que é que te mudou, o que é que te inquieta agora, né? Você fazer um disco tão, assim, um pouco mais diferente do que você produziu antes. Os tempos mudaram também, eu acho que isso é uma coisa geral, mas que não sou só eu que mudei, eu acho que existe uma necessidade de posicionamento, assim, diante da visão ampliada também que está se dando para o mundo sobre questões gerais. Então, você... Daí eu poderia escolher me esconder disso, que não seria muito o que eu sinto, né? E agora, no momento, eu me sinto um pouco, acho que, mais madura para escolher caminhos e abrir mão também, não ser agradável a todos, eventualmente, não ser uma cantora que eu acho que eu sempre fui considerada uma cantora, assim, que agrada muita gente, que muita gente que escuta, uma situação de agradável mesmo, uma voz agradável, etc. E, no entanto, assim, eu acho que o posicionamento pode incomodar, mas ele também vincula, ele também, assim, acho que ele entra e marca muito mais, a gente troca muito mais, acho que é essa troca que estava me interessando, sabe? Uma troca mais verdadeira, mais honesta, a respeito das coisas. O meu primeiro disco autoral, como eu falei agora há pouco, que é o Por Que a Boca Fala, eu acho que ele conseguiu ser bem confessional também, honesto, mas dentro de uma linguagem muito individualista, porque ali, o tempo inteiro, eu estou falando em primeira pessoa. É diferente desse disco. O meu segundo disco autoral, Aquário, ele falou sobre o coletivo, mas ele tinha um certo distanciamento. Minhas melhores letras estão ali no Aquário, minhas melhores escritas, poesias, mas ele tem uma comunicação um pouco mais difícil, porque ele precisa de muita escuta, ele tem as camadas, enfim, e ele é um pouco mais protegido, né? Nesse disco, de fato, eu estou me expondo mais, mas eu acho que é uma questão natural do nosso tempo e também de um amadurecimento artístico. Legal, achei bacana essa proposta sua, eu acho que ela está muito conectada ao nosso tempo, foi uma belíssima realização sua. O disco está muito bem construído melodicamente também. Trabalhar com esses temas não é tão simples, assim, na questão de arranjo e melodia, que precisa conversar com, às vezes, temas agudos, assuntos agudos, mas eu acho que você conseguiu fazer isso muito bem, a produção é sua, você teve essa ideia, conseguiu fazer essa conexão no disco, que não é um ato simples, né? Legal, obrigada. É muito intuitivo, mas claro que eu também tenho um certo conhecimento. A agenda, assim, de mãe é um negócio maluco. Esse disco é uma... foi selecionado pelo PROAC, é um projeto de 2022, eu escrevi quando eu estava grávida da minha filha mais nova, sabe? Então, eu fui construindo ele meio aos poucos, mas também teve o impacto da situação de ter um bebê em casa. Eu ganhei esse projeto, eu estava com uma filha de um mês no colo, né? E começando a entender a profundidade da doença da minha mãe. Então, tudo isso impactou para que eu tivesse que apertar um pouquinho a realização dele, desde das composições. E aí, eu entendi que eu não ia conseguir ter uma pessoa no tempo necessário de lançamento para fazer comigo. Então, foi um pouco assim, num rompante, mas eu, desde o começo, fiquei bem satisfeita e não ter que convencer ninguém e dialogar, de certa forma, sobre coisas que eu já sabia que eu queria realizar para o disco. Legal. Queria agradecer a Verônica Ferriani, lançando aí o coxicho no silêncio, vira barulho, irmã, cantora, compositora, instrumentista, produtora, mãe, Verônica Ferriani. Obrigado, Verônica. Obrigada, Augusto. Foi um prazer esse papo. Obrigado, voll. Obrigada, Augusto. Obrigado.